Um passarinho me contou que você está indo super bem e que ele gosta muito de trabalhar com você. Eu vou ganhar. Eu adoro. Assim, eu não acredito muito quando ele fala que ele não tem um... Não é um estilo. Mas, assim, eu acho que você tem o seu estilo, é óbvio, de colocar emoção, mas você coloca, principalmente quando o jogo está meio morto, você coloca o humor. Porque eu acho, Gui, que o esporte, cara, ele é entretenimento. Exato. Eu tenho isso para mim desde quando eu comecei a trabalhar com esporte. O esporte, eu me boto... Por que eu gostava? Cara, eu via as transmissões dos narradores da ESPN antigas, lá quando eles estavam nos Estados Unidos. E, assim, às vezes você via que você conhecia mais do que o cara. Pô, mas você não ia ficar mandando mensagem para o cara xingando o cara. É isso. Eu estava vendo aquilo ali para me divertir. Era divertido para mim. Então, o esporte, para mim, ele é entretenimento. O cara que vê o esporte na televisão, ele não trabalha com isso. 99% das pessoas. As pessoas trabalham, tem o emprego delas durante o dia, às vezes o cara quer sentar para ver um jogo de basquete. Então, para mim, o esporte é entretenimento. Você tem que entreter aquele cara que está te vendo. De alguma forma. Se o jogo está emocionante, você vai para o lado da emoção. Esquece o resto. Esquece o resto. Se o jogo não está mais ou menos, vai para um lado mais descontraído, para você tentar prender aquele cara de alguma forma. Se está de outra... Você tenta ir para tudo quanto é lado, para poder... Olha, eu sei que, porque às vezes eu coloco na transição, e às vezes eu estou com a Manu lá, fazendo as coisas, aí eu ponho lá, eu só escuto a risada do Guilherme. Aí você fala um negócio. Aí ele fala. Aí eu falo. Eita, que o jogo não tenta. Mas é que a gente tem os momentos piada interna. E aqui a gente pode falar aqui uma piada interna, né, Ari? Professor. Então, Guilherme, porque agora é o seguinte. Eu já vou ver que já estamos encerrando o programa. Eu sei. Então, é o seguinte. Você é recém-pai. Sim. Então, agora, eles têm a piadinha que é Daddy Jokes, que a gente zoa. Na verdade, não. Porque eu acho que você já tinha antes isso. É. As piadocas. Mas a primeira piada interna é que fica na transmissão e aparece a cidade. A cidade? A cidade. Sei lá, imagens da cidade que estão sendo transmitidas. Aí o tio Ari, sei lá de que era, que a mulher era de Ordem. E tem a Rua Famosa, que eu nem sei. Sim. Qual que é o nome da Rua? Bourbon Street. Bourbon Street. Aí o Ari vira para mim e fala. Fora do ar. Como é que é o nome dessa rua aí mesmo? Aí você fala. Rua da Luz Vermelha. Oi, eu, Guilherme Lins. Olha a piada. Entendeu? Olha os dois. Olha lá. Quem está vendo no ao vivo aqui? Está vendo os dois que caem. Óbvio que isso aí não pode falar no ar, né? E aí... Eu aconselho jogo de madrugada, tipo jogos três horas, duas horas da manhã. Coloca lá. Coloca lá, Esper, para você ver. Eu falo, Guilherme, às vezes passa reprise do jogo de manhã. As pessoas estão ouvindo o que vocês estão falando acordadas. Mas não. Mas o Ari, ele tem o momento dele que é o Piadas Infames, que ele adora fazer as piadas. Vocês têm um quadro agora, né? Que vocês fazem. É, um quadrinho que a gente está fazendo agora. Que a gente vai fazer agora. Mas não dá para perder oportunidade, assim, dessas coisas que acontecem. Eu não consigo perder essa oportunidade. Acontece alguma coisa ali, pô. Não dá. Essa imagem aí, cara. Essa rua aí, cara. A imagem, ela é um time-lapse, assim. E a imagem... Você vai lembrar do que eu estou falando. A imagem é um time-lapse da Bourbon Street. Aí vai gente passando para cá, para cá. E acaba a imagem, cara. Quando ela frisa, tem um cachorro no canto da imagem. A primeira vez que eu vi aquilo ali, eu achei tão bizarro. E eu estou narrando o jogo e falando assim... Porque essas imagens acontecem que a gente precisa pagar algum patrocínio na TV. Então, é aquela hora que a tela diminui. Você vê o patrocinador e tal. Só que a gente não vê. O patrocinador no sinal limpo que a gente está narrando. A gente só vê aquela imagem. E aí, quando passa aquele time-lapse, ele passa um cachorro. Ele fala assim, olha o cachorro. Aí ele começa a rir. Aí toda vez que passa... Aí toda vez que passa essa imagem agora, a gente fala assim... Vamos ver se a gente acha o cachorro na imagem. É a fada interna. Então, deixa aqui. Se você achou um cachorro na transmissão, você já manda para eles ao vivo. Exato. Exato.